E se alguém quiser o trem, tá putaria porra Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na porrada, gosta de fazer orgia Não vai ser necada, você ir boda-fim A sua puta tá vazia Não vai ser necada, você ir boda-fim A sua puta tá vazia Não vai ser necada, você ir boda-fim A sua puta tá vazia Não vai ser necada, você ir boda-fim A sua puta tá vazia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou dar a cabeça pra você, um jeito que ninguém tá com Vou dar a cabeça pra você, um jeito que ninguém tá com Vou dar a cabeça pra você, um jeito que ninguém tá com Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Não vai ser decada por cima da vida, a sua puta tá vazia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tá com Obrigado.